Esse é um tutorial de como fazer letra por letra aparecer aqui no DaVinci Resolve. Aqui na esquerda você tem a barra de título e você pode escolher seu texto. Daí você pode escrever o texto aí. Olha um texto comum. Aí você quer que apareça letra por letra como se você estivesse escrevendo na hora. E aí o que você faz? Você avança um pouquinho aqui pra frente, mais ou menos no momento que você quer que todas as letras já tenham aparecido. Vem aqui nos Settings, desce aqui e você vai ver a opção Crop Write. Você vai clicar aqui nesse quadrado losanguzal, losangular, esse losango, losango aqui. E aí você... Aqui é o momento em que todas as letras vão estar já completamente já aparecidas. Então você volta aqui pro começo, voltando um pouquinho aqui na linha do tempo, pro começo de onde você quer que comece a aparecer as letras, você vem aqui, ó. Crop Write. Aí você vai colocar tudo assim. E daí quando você der Play, o texto comum vai aparecer. Muito obrigado por assistir. Esse foi o vídeo, se inscreva. Tchau.